Tudo bom, pessoal? Aproveitando aqui, deixando pra vocês aqui a vista da estrada, já que eu tô num mega trânsito aqui, um caminhão de presunto na minha frente. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão do endividamento do americano. As pessoas me perguntam muito aqui por que, principalmente quem chega aqui, depois de um tempo começa a perceber, fazer amizades com americanos e eles começam a perceber que os americanos se endividam muito, mas muito mesmo e vivem reclamando, né? Porque, poxa, mas eu ganho 5 mil por mês, mas tudo que eu ganho vai pro meu... pra pagamentos de contas, eu não consigo poupar, eu não consigo economizar, eu não consigo ter um plano de previdência, eu não consigo, não consigo. Americanos fazem isso, é muito comum, tá? Quem acha que os americanos são todos muito ricos, tá equivocado, tá totalmente equivocado, tá? Mas o que que acontece aqui, e eu demorei um bom tempo pra entender isso, e é bem diferente do Brasil. E se você não tomar cuidado, você vai acabar caindo nessa mesma armadilha, porque é muito, isso é muito contagiante. Vocês vão ver, eu mesmo, já contei aqui em vídeo, inclusive, que tinha, já passei por situações em que eu me peguei questionando se... falei, caramba, será que eu... sou eu que não entendi ainda como funciona o mercado aqui? Mas vamos lá. Aqui, quando você paga tudo redondinho, o acesso ao crédito é muito grande, tá? Vocês vão ter, vocês vão ser assediados. Quem tá aqui nos Estados Unidos, me conta aqui embaixo, quantas vezes por semana vocês recebem ou ligações de instituições financeiras, ou cartas em casa, oferecendo empréstimo, oferecendo financiamentos, financiamentos, oferecendo dinheiro. Então, isso é muito comum, muito comum mesmo, as pessoas receberem esse tipo de oferta, tá? E óbvio que isso seduz, óbvio, óbvio. Se eu disser pra vocês, não, eu nunca me senti seduzido por isso, mentira, já me senti muitas vezes, inclusive já peguei empréstimo desses pra comprar porcaria. Você falava, puta, não precisava disso. Mas você faz, tá? E aí depois você passa dois anos pagando aquela porcaria, mas você aprende, né? Você aprende da forma mais cara possível, mas você aprende. E aí você vê que o americano, desde pequeno, ele vê o pai fazendo isso, a mãe fazendo isso, a tia fazendo isso, o irmão, a irmã, o cunhado. E ele acaba falando, poxa, peraí, mas se eu tomar um empréstimo aqui, eu consigo trocar meu carro. Se eu tomar um empréstimo aqui, eu consigo fazer uma viagem. Ah, mas eu vou passar três anos pagando essa viagem. Não é melhor eu juntar esse dinheiro e pagar depois a vista ou parcelar durante o prazo da viagem, que é muito comum isso acontecer aqui, você vai pagando por mês ali para o cruzeiro, por exemplo. Mas o americano é imediatista, ele quer o consumo muito aquecido, isso é excelente para a economia, apesar de cobrar um outro preço do outro lado, porque é excelente para a economia, imediatista. Mas para a economia, o prazo, você anda em cima do fio da navalha. E isso mantém a economia ativa e aquecida como sempre foi. Por isso que muitas vezes vocês veem que Estados Unidos, quando entra em crises grandes, ele se recupera muito rápido, muito mais rápido do que a maioria dos países do mundo. E justamente por causa dessa questão, onde é muito fácil o consumo do americano. você libera crédito mais fácil com juros um pouco mais baixos, o americano vai pegar e vai consumir. Rápido, rápido, muito rápido. No Brasil, às vezes nem sempre é assim. Primeiro porque pela questão cultural, o brasileiro já não tem tanto acesso ao crédito. Ou seja, quem precisa de dinheiro no Brasil, na verdade, não tem tanto acesso ao dinheiro. Mas quem não precisa tem muito acesso ao dinheiro e é dinheiro barato. E isso acaba desequilibrando bastante essa questão de consumo. porque quem não precisa de empréstimo não vai consumir mais pelo simples fato de ter acesso a um determinado crédito. E a economia continua estancada e estagnada como sempre foi. Então, as movimentações da economia brasileira são muito, muito mais lentas do que a economia americana. Certo? Aí você vai me dizer, poxa, Daniel, mas nós temos aqui nos Estados Unidos a maior dívida externa do mundo. Nós estamos falando aí na casa de trilhões. Na verdade, dezenas de trilhões é impagável. Sim, eu concordo com você. Falar, olha, você tem um limite de crédito aqui no banco de 50 milhões de reais. Tá? E eu preciso de 100 mil. Mas o banco me liberou um crédito de 50 milhões. O que eu vou pegar? 100 mil ou 50 milhões? Eu vou pegar os 50 milhões. Mesmo que eu só vá usar 100 mil. Eu vou girar os 50 milhões. Eu vou fazer isso virar muito mais dinheiro. Beleza. E se não der certo e eu quebrar, se eu tiver uma dívida de 100 mil, eu estou na mão do banco. Mas se eu tiver uma dívida de 50 milhões, o banco está na minha mão. E o banco não vai deixar eu quebrar devendo os 50 milhões para ele. Ele vai fazer de tudo para que eu consiga me recuperar e pagar para ele os 50 milhões que eu estou devendo. Tá? É mais ou menos essa estratégia que os Estados Unidos sempre teve. Vamos emitir títulos e vamos fazer as pessoas ficarem na nossa mão. Ao contrário da gente ficar na mão deles. E aí, quando você fala não vou pagar essa brincadeira, você quebra economias de continentes inteiros. Não é só quebrar uma economia de um determinado país. Quando você deve 30 trilhões, você quebra praticamente o mundo inteiro. Então, lembrem que muitas vezes o excesso de dívida pode ser uma estratégia econômica. Essa dívida foi criada por outras razões. Nós temos aí um monte de outras razões que foram justificadas. Mas eu entendo aí que pelo menos uma parcela desse valor atingir esses números, ela de certa forma foi intencional. Uma pequena parcela, mas eu acredito que ela foi intencional para justamente fazer com que as pessoas fiquem na mão dos Estados Unidos e não o contrário. Certo? Deixa aqui a sua opinião sobre isso. Me deixa aqui a sua opinião sobre essa questão do superendividamento dos americanos. E aí a gente pode também ter um debate sobre isso aqui. Certo? Grande abraço a todos. fiquem com Deus. Obrigado.